O presidencial Ilhas Polinesias não é pra qualquer um, é pra quem quer espaço, né Milton? Primeira coisa, eu vou pedir pra eles tomarem uma informação importante. Pega lápis e papel, porque isso daqui vai ser necessário você anotar. Com certeza, porque olha, a localização é muito boa. Não é mais o apartamento modelo decorado, é o apartamento verdadeiro já, né? Esse já é. Já é, tá quase pronto, gente. Vamos lá. Aqui no Cambuci, com vários acessos, tem a Avenida do Estado, a Avenida do Pedro I, Museu do Ipiranga, Rádio ao Leste, várias escolas, universidades. 600 metros do Parque da Climação. Que bacana, olha só. 1500 metros da Paulista, nós estamos no centro, num bairro pronto, aqui tá tudo a sua volta acontecendo. Gente, olha, a área de lazer aqui, esse projeto tá prevendo uma área bem legal, com segurança total, vestiário pra funcionários, 3 salões pra festas, 3 salões pra jogos, recriação infantil, 2 quadras poliesportivas, pista de cooper, piscina, deck playground, tudo de bom. E o importante, nesse apartamento, na varanda, tem uma churrasqueira pra vocês e seus convidados viverem bem. Olha que apartamento generoso aqui pra vocês. São dois dormitórios com uma suíte, uma sala belíssima, grande, varanda com a churrasqueira, que é um sonho, um espetáculo. Cozinha, área de serviço, banheiro de empregada. 81 metros quadrados, geral. 81 metros quadrados. E o preço? E o preço? A partir de 105, você já começa a ser dono. Coz? A sua vida? 500 de sinal, 3 mil no contato, vem. Vem porque aqui você vai encontrar o que você tá procurando. Um bom preço, um bom apartamento e aqui o lugar é ótimo. Fundo de garantia? Pode trazer pra cá porque eles vão negociar com você, vai abater tudo aí. O lugar, Rua Justo, Azambuja. Número? 79. Telefone. Cambuci. 3, 2, 7, 7, 10, 40. Você tá aí sentado, levanta, vai lá, liga agora. Para, é isso mesmo. 3, 2, 7, 10, 10, 40. Telefona, não telefona, vem pra cá direto com a família fechar um super negócio. Você vai gostar, tudo que eu tô falando é verdade mesmo. Residencial Ilhas Polinésias, espera sua visita. Não vai esquecer, levanta já, vai.